Agora é mostrar que eu sou um lutador de MMA completo, não é só finalização não, minhas finalizações continuam, o meu chão continua, mas é difícil a gente buscar o chão quando o cara não quer lutar, você vê que eles lutam por um golpe comigo, quase entrou esse primeiro golpe, ele no começo sentiu o peso da mão dele, mas recuperei bem, é difícil, eu preciso que o UFC me dê pessoas que lutem pra frente, que queiram a luta, e aí eu acho que com certeza o meu jiu-jitsu consegue aparecer. Terminou o primeiro round, eu vi ele sorrindo, isso me dava raiva, aí terminou o segundo round, ele rindo, eu falei ah, não, não vai terminar o terceiro assim não, eu vou buscar a luta, foi o que eu fiz o tempo todo indo pra frente. Eu olho só lá pro Rob Lauer, só olho lá pra cima, eu não sei olhar o segundo colocado, eu não consigo treinar pro terceiro, quarto, eu olho pro primeiro, parece até um pouco de arrogância, mas não é de arrogância, da onde eu venho, a gente foca no campeão, nunca foquei em outro, eu quero ser o campeão, eu quero um dia, ninguém foi campeão da minha categoria 7x7 do Brasil, e é o meu sonho levar esse cinturão pra casa, mostrar pros meus filhos, sabe, meus filhos sentar um dia e ter orgulho do pai. Desde que eu vim entrei no UFC foi um, foi muito difícil tá lutando, sempre que eu ia me machucava, tinha uma lesão, não sei o que aconteceu com o meu corpo, tava tendo muita lesão, e a gente sabe que a gente depende de uma sequência grande de luta, sabe, então pra até pegar um ritmo, você vê que tudo isso daí que eu passei é ritmo, entendeu, pode ser que as próximas lutas sejam mais difíceis, mas pode ser que sejam mais fáceis, é ritmo, a gente pegar um ritmo melhor de luta. Eu só peço a Deus pra deixar eu treinar, deixar eu conseguir concluir todo treinamento, porque eu me exponho muito no treinamento, eu treino duro mesmo, eu me dedico de verdade, e eu, é muito difícil pra mim quando eu não posso fazer o que eu amo fazer. Obrigadão pra galera que torce por mim, de verdade, me acompanhe lá, quem quer acompanhar o meu trabalho no Instagram, tá, eu uso muito o Instagram, Serginho Aliança com dois L, CE no final, me acompanhe lá, brigadão galera de São Paulo, Curitiba, Mato Grosso do Sul, minha família inteira de Mato Grosso, mandando um abração pra vocês, tamo junto galera, galera da Coab, daqui a pouco que tô chegando, galera de Curitiba, vai preparando churrasco.